Música Aqui comigo o secretário de juventude Daniel Baimer que também é fundador do projeto Cuidando o Bem das Pessoas que foi vencedor hoje aqui na premiação da TV Maracanã dos destaques do ano. Mas vale ressaltar gente que o Daniel já é e o projeto já são recordistas na premiação dos destaques do ano. 2015, 2016 e agora 2018, sempre sendo premiados pela votação popular pela internet. Daniel, receber um prêmio já é bom, mas ser recordista na terceira vez já aprova que realmente o projeto é muito importante, faz uma diferença na sociedade, né? É, na realidade eu acredito muito no trabalho da equipe como um todo, né? E o reconhecimento vem, gente, principalmente por conta do trabalho coletivo, que é um trabalho sério voltado para educar o jovem a partir do esporte. As pessoas, não, lá só é esporte não, é educação e esporte caminhando junto, né? Então assim, além de ter importância, tem que ressaltar, às vezes a dificuldade de apoio, de convênio, entendeu? Então eu acho que quando as pessoas observam que é um projeto que não começou e morreu com dois, três anos, continuou firme e forte na sociedade, trazendo resultados com números expressivos. Quando eu falo que quatro etapas do Cearense, todos foram vencidos, todos os troféus estão na sede do Instituto, na sede do projeto, né? Mostra que em uma modalidade a gente é o melhor do Estado. Imagina as outras modalidades, né? E para além disso, a gente está criando cidadão lá dentro, a gente está educando, ensinando, explicando o que é ético, o que é moral, né? Valores importantes é um dos principais pilares do nosso projeto.